É o melhor que tá tendo, é o melhor que tá tendo Se quer funk e lançamento, é no canal do Galego É o MCRA e tô fechado com o Galeguinho E aí cachorro, solta É o canal de Cabaré As mina de São Paulo falam que tão muito louca As mina do Ilippa falam que tão muito louca As mina da Marconi falam que tão muito louca As mina da São Rafael falam que tão muito louca Novinha vem pra base, tirando toda a roupa Que o DJ Carlinho bate, 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 bate Bate, 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 com pó na tua boca Bate, 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 com pó na tua boca Bate, 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 com pó na tua boca As mina de São Paulo falam que tão muito louca As mina do Ilippa falam que tão muito louca As mina da Marconi falam que tão muito louca As mina da São Rafael falam que tão muito louca Novinha vem pra base, tirando toda a roupa Que o DJ Carlinho bate, 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 com pó na tua boca Bate, 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 com pó na tua boca Sabe aquelas mina que é cachorra, piranha, sapeca? Então pode trazer elas com o MM, dá um trato Põe no pelo e goza nela, então cancela As moça de família acerta que minha meta na favela É só pegar mina perversa que eu suar Adestrador de cadela que eu suar Adestrador de cadela, nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Que o suar Adestrador de cadela, que o suar Adestrador de cadela, nós pega, bota na tcheca Depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca, depois solta, solta, solta na banguela Legenda por Sônia Ruberti